No meio da gigantesca ofensiva soviética do verão de 1944 um soldado alemão se destacou por impedir a destruição de todo o seu batalhão Esta é a história de Eugenflad Eugenflad nasceu na pequena Wendlingen situada a 20 quilômetros a sudeste de Stuttgart no dia 12 de março de 1921 numa família de condições modestas Sua juventude foi vivida num período de grandes dificuldades financeiras que se seguiu a crise de 1929 e em meados dos anos 30 ele seguiu o rito obrigatório de ingressar na juventude hitlerista Em 1939, após concluir seus estudos Flad ingressou no curso técnico em mecânica rapidamente sendo empregado na área deixando assim de tomar parte nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial quando o alistamento ainda não era universal Conforme a guerra se expandia mais e mais jovens eram convocados para o serviço militar mas servindo diretamente na indústria Flad conseguiu evitar o alistamento mesmo após o desfecho mal sucedido da Operação Barbarossa mas a crescente expansão dos combates na União Soviética e a abertura de uma nova frente de batalha no oeste da África em 1942 significaram que sua hora finalmente havia chegado Em 31 de janeiro de 1943 aos 21 anos de idade Flad recebeu sua carta de convocação e apresentou-se para o serviço militar no exército alemão Inicialmente, ele foi enviado para o 56º Regimento da 5ª Divisão Jaeger então aquartelada em Colmar, na Alsácia e lá ele recebeu seu treinamento militar básico Em seguida, Flad foi um dos recrutas destacados para realizar o treinamento especialista em operação de metralhadoras onde entrou em contato pela primeira vez com a Maschinengewehr 22, ou MG 42 a temida metralhadora alemã de alta cadência de fogo da fase final do conflito Concluído seu treinamento Eugen Flad foi enviado para integrar os quadros da nova do 1097ª Divisão de Infantaria uma unidade recriada após ser originalmente destruída no cerco ao 6º Exército Alemão em Stalingrado naquele último inverno A nova divisão foi estabelecida nas proximidades de Bordeaux, no sudoeste da França e rapidamente assumiu tarefas de proteção do litoral francês da Bretanha guarnecendo-as ainda em completas estruturas defensivas da Muralha do Atlântico Em maio daquele ano, todavia, a divisão foi movida ao longo da Europa para a Iugoslávia onde as poderosas guerrilhas nacionalistas devassavam a retaguarda alemã exigindo cada vez mais efetivos para sufocá-la Inicialmente posicionada na Sérvia, em setembro a divisão foi movida para Tirana, na Albânia sendo integrada ao 21º Corpo de Montanha do 2º Exército Panzer Mas após pouco mais de 60 dias na Albânia, um fronte secundário naquele estágio da guerra Vlad seria jogado no calor da ação na União Soviética, no meio da mais fria estação do ano A 252ª Divisão de Infantaria, uma unidade veterana da Operação Barbarossa que vinha servindo sem descanso na linha de frente do Grupo de Exército Centro há quase três anos fora quase inteiramente destruída nas ofensivas de outono que se seguiram à vitória soviética na Batalha de Kursk e agora recebia numerosos reforços para restaurar seus quadros Sob comando do general Walter Melzer e posta sob controle do 3º Exército Panzer do general Georg Hans Reinhardt a 252ª Divisão defendia o setor a nordeste da importante cidade de Vitebsk Grande entroncamento rodoviário situado no leste da Bielorrússia Vlad foi integrado à 2ª Companhia do 252º Batalhão de Fuzileiros defendendo a linha de frente nas proximidades do lago Los Vida Ele era responsável por uma das metralhadoras de suporte de fogo e rapidamente viu que sua arma teria alta demanda na região A frente de batalha havia chegado a Vitebsk após a perda de Smolensk em novembro de 1943 perfazendo uma linha quase contínua de norte a sul Mas naquele inverno, o general Leonid Govorov, comandante do fronte de Leningrado executou a ofensiva que finalmente levantaria o cerco da cidade sitiada pelos alemães desde 1941 Em 14 de janeiro, partindo da cabeça de ponte de Oranienbaum e em sincronia com o segundo ataque montado sobre o gelo do lago Ladoga os soviéticos surpreenderam o 18º Exército Alemão forçando-os a recuar 300 quilômetros até 1º de março já para dentro do território da Estônia Desta maneira, Vitebsk tornou-se um óbvio saliente na linha de frente alemã e um alvo prioritário para a captura pelo Exército Vermelho Apesar dos constantes ataques, os defensores alemães foram capazes de manter a linha de frente estabilizada durante o começo de 1944 Na tentativa de manter o ritmo ofensivo mesmo após o esgotamento do seu potencial e tendo os alemães consolidados suas novas posições defensivas o Exército Vermelho executou uma série de sangrentos ataques infrutíferos contra Vitebsk e respondendo a muitos desses ataques, Flade acabou tornando-se uma espécie de especialista de retaguarda As táticas defensivas empregadas pelos alemães utilizavam a profundidade ao seu favor atraindo as formações de infantaria soviética para corredores de morte onde metralhadores como Eugen Flade estavam lá para recebê-los A proficiência do Batalhão de Fuzileiros de Flade em repulsar os ataques soviéticos fez com que ganhassem o apelido de Brigada de Incêndio da Divisão pois sempre eram chamados para onde a ação era mais intensa Na primavera de 1944, contudo, a intensidade dos ataques soviéticos diminuiu e ao longo da linha de frente alemã, a sensação era de que seu inimigo estava agora juntando poderosas novas forças para uma vindoura ofensiva de verão, cuja magnitude eles podiam apenas imaginar De fato, em Moscou, o alto comando soviético planejava uma vasta ofensiva blindada contra o grupo de exército centro-alemão, visando envolver a unidade num gigantesco movimento de pinça ao mesmo tempo expulsando a Wehrmacht do território soviético A captura de Vitebsk foi considerada um objetivo inicial da ofensiva e sua conquista deveria ser realizada por um movimento de envolvimento duplo a cargo do primeiro fronte do Báltico ao norte, do general Ivan Bagramian e do terceiro fronte da Bielorrússia, do general Ivan Czernyakovsky ao sul ambos dotados de numerosas formações blindadas O ataque começou na madrugada de 22 de junho exatos três anos após o início da invasão alemã da União Soviética com uma barragem de artilharia tão vasta e intensa como nunca antes se vira na frente leste Ao silenciarem-se as armas, Eugenflad rearranjou as defesas do seu ninho posicionou sua metralhadora e varreu o horizonte com os olhos aguardando o inimigo que certamente viria na escuridão Às quatro da manhã, o 6º Exército da Guarda e o 43º Exército, apoiados por 400 tanques foram lançados contra o pequeno trecho de 20 quilômetros da linha de frente defendidos pela do 152ª Divisão de Infantaria e Flad respondeu com fogo ao avanço das hordas inimigas Mas desta vez, a força soviética era imensamente superior às tentativas anteriores e o grande número de tanques conseguiu romper a linha alemã em diversos pontos até que às 10 da manhã, não havia mais qualquer evidência de defesa contínua pelos alemães A divisão foi forçada para trás recuando rumo norte, abrindo uma brecha entre si e o restante do 3º Exército Panzer Bagramian explorou essa brecha enviando o primeiro corpo de tanques que mesmo com o terreno encharcado pela chuva, conseguiu avançar no dia seguinte criando as condições para cercar Witebsk de vez A cidade caiu em 27 de junho, mas os remanescentes da 252ª Divisão continuaram a recuar ante o avanço soviético completamente exaustos e sem suprimentos tendo frequentemente que afastar ataques vindos de todos os lados Flad continuamente empregou sua destreza com a metralhadora para repelir os soviéticos e em 4 de julho, com seu grupo cortado e isolado por uma manobra inimiga ele agiu rapidamente e posicionou sua MG42 para fornecer fogo de supressão enquanto seus colegas irrompiam para as linhas alemãs Somente à noite, Flad pôde evadir e voltar às suas próprias linhas abrindo o caminho com granadas de mão Por esta ação, ele foi condecorado com a Cruz de Ferro de 2ª classe Mas não haveria descanso para Eugen Flad Nos dias seguintes, a incessante ofensiva soviética os fez correr de uma linha para outra e em 8 de julho, seu batalhão mais uma vez viu-se ameaçado de cerco e destruição Com menos homens e muitas baixas, além de pouquíssimo suprimento os fuzileiros alemães tentaram recuar apressadamente ao perceberem o inimigo avançando em sua direção O desespero fez com que todo o flanco direito do batalhão ficasse desguarnecido enquanto fugiam e Flad percebeu o perigo que aquela situação apresentava Sozinho, por sua própria iniciativa, ele montou sua metralhadora ao longo do eixo de recuo dos soldados percebendo que uma companhia soviética aproximava-se para pegá-los de surpresa Com a adrenalina correndo-lhe pelas veias e a respiração ofegante Flad percebeu que o inimigo ainda não lhe descobrira e esperou até os primeiros soldados soviéticos se aproximarem perigosamente de sua arma Com o suor correndo pela face e escutando de perto os disparos e os gritos do inimigo o soldado Flad pressionou o gatilho e abriu fogo com seus projéteis cortando o campo e trespassando os primeiros atacantes que foram ao chão O susto provocado pela metralhadora invisível fez com que os soviéticos se abrigassem mas rapidamente seus comandantes ordenaram o prosseguimento do ataque ao que Flad continuou a responder com precisas rajadas de metralhadora O custoso impasse gerado por Eugen Flad paralisou o ataque soviético e permitiu a fuga do batalhão de fuzileiros e somente depois dos companheiros estarem em segurança, ele recuou com sua arma fumegante Por tal ação, Flad foi condecorado com a primeira classe da Cruz de Ferro mas ao receber os relatórios que diziam que ele agira por conta própria na defesa de todo o batalhão o general Melzer recomendou-o para o mais alto grau da condecoração Assim sendo, em 20 de julho de 1944 o soldado Eugen Flad foi condecorado com a cobiçada Cruz do Cavaleiro da Cruz de Ferro recebendo a comenda das mãos do marechal de campo Walter Maudel, comandante do grupo de exército centro Em apenas alguns dias, o soldado Flad havia galgado os três graus da Cruz de Ferro e depois disso ganhou uma licença de duas semanas, retornando à sua cidade natal para rever a família Flad então retornou ao combate com sua divisão, que continuou a recuar ante o avanço soviético na Prússia Oriental, ao longo do rio Narev Em janeiro de 1945, a divisão recuou para Danzig, que foi cercada pelos soviéticos em 15 de março Nos intensos combates pela cidade, Flad foi seriamente ferido e evacuado da linha de frente sendo enviado para um hospital da retaguarda em Eisleben, permanecendo lá até o fim da guerra O hospital foi capturado pelos americanos e após receber alta, Flad permaneceu em cativeiro por alguns meses até ser libertado e retornar a Wendlingen Nas décadas seguintes, ele tornou-se membro da Associação Nacional de Ganhadores da Cruz do Cavaleiro e participante ativo dos encontros anuais de veteranos Um dos mais prolíficos operadores de metralhadora da Wehrmacht, Eugen Flad faleceu aos 81 anos de idade em 24 de outubro de 2002, recebendo uma guarda de honra do exército alemão em seu funeral Gostou desse vídeo aí? Se você gosta do trabalho da sala de guerra e quer colaborar com o canal pode fazer isso mandando um pix para a gente ou então colaborando lá no Apoia-se porque desta maneira você retira sua recompensa e entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando em especial a esses camaradas aqui que são de primeira Se você aí quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto assiste esses vídeos que eu selecionei para você se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui e agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra